...e aos visualizantes desse vídeo, os quais solicitaram essa temática, a Matrix da Cerveja. Esse título tem como base o seguinte referencial erudito teórico, o Código de Amurabi ou Amu, o famoso Código Olho por Olho e Dente por Dente, a Lei do Talião. A palavra cerveja advém da língua mater, que significa servécia. Logo, é um substantivo feminino formado por malte, lúpulo e servada. Porém, é completado com o componente mais poderoso da tabela periódica, a água, que significa hidrogênio mais oxigênio. Entretanto, era ingerida como culto de adoração à deusa Ninkase, deusa dos corações apaixonados e desejo. Entretanto, teve sua origem na antiga Mesopotâmia, região onde ficam localizados os rios Tigre e Eufrates. Sobretudo, no princípio da agricultura, o homem era nômade e neolítico, só plantava cereais e tribo. Porém, esses alimentos expostos ao tempo adquiriram chuva, porém, eles ficaram umedecidos e absorveram leveduras. Ou seja, micro-organismos unicelulares e deram origem ao líquido malte, que hoje chamamos de cerveja. Entretanto, no século XII, a freira Beneditina Hildergarda, freira alemã, teve a ideia de acrescentar a folha fêmea do lúpulo para dar o sabor amargo e preservá-la. Porém, no Brasil, chega com a família real, em 1808, trazida pelos nobres para potencializar o comércio das capitanias hereditárias, o donatário e o poder da coroa portuguesa. E eu quero afirmar que, ao ingeri-la, seja sapiente, beba com equilíbrio. Logo, a lei é duralex e sedilex. É dura, mas é a lei. Professor Wels, bom dia.